Fala galera, bom dia! Bora pra mais um aqui no canal Minha Bike Lifestyle Quase 10km, 9km e meio E daqui pra frente agora Eu vou fazer um trajeto aí Claro que provavelmente eu devo conhecer a região em si Mas é locais em que eu ainda não pedalei Então o objetivo de hoje é traçar uma rota nova aí Pra mostrar pra vocês também Compartilhar com vocês Que é a região da Forquilinha Onde eu tô aqui agora E a gente vai sair nessas direções Tá bom? Vamos pedalar por aqui Tem estrada de asfalto, tem estradão Vou ver o que mais que eu vou conseguir achar aí Por aqui e mostrar pra vocês E eu peço aí que vocês continuem Vão comigo até o final Que a minha companhia aqui é Deus em primeiro lugar E cada um de vocês Beleza? Bora! Vamos continuar aqui e vamos ver o que tem pela frente aí Bom, vou seguindo pelo asfalto mesmo aqui E vou até uma rodovia Que depois dessa rodovia eu acho que vai ter ali Umas entradas de estradão E aí é justamente por ali que eu tô afim de conhecer Tá bom? Vamos lá então Vamos ver o que nós temos aqui Nessa parte aqui Vamos ver pra onde que eu vou Eu vou pra cá Bom, galera Nessa direção aqui Da segunda placa aqui Santo Isabel Meleiro Bom, vou pra cá então Lá na frente vocês vendo que dobra direito do Meleiro E vou até a volta pra Forquilinha Vou pra cá Descer mais dessa direção Bom, pelo que eu lembrava Essa estrada aqui Era uma estrada toda Estrada de chão, tá? Mas dá pra perceber Que foi feito asfalto recentemente Asfalto novo Então Galera, agora eu vou sair na rodovia aqui Tá bom? Na frente A rodovia que Vai em direção a Meleiro Turvo Os municípios vizinhos aqui de Forquilinha A impressão que eu tenho aqui É que eu tô indo Encontro da chuva Então eu vou entrar aqui À direita mesmo Já pra gente tentar fugir um pouquinho Quem sabe aí, né? Santa Rosa É um aumento de uma estradinha Bem legal Galera, a ideia desse pedal aqui Desse treino É justamente Encontrar uma rota Que seja um pouco mais Rolada, digamos assim Pra quando a gente precisa fazer aquele treino Mais flat Que é aquele treino ser muita subida Ou mesmo fazer aquele pedal Pra curtir com Uma galera mais iniciante Se bem que assim Trajetos como esse Mesmo sendo um trajeto mais flat Também pode ser muito utilizado Pra treino aí Com toda certeza Tem várias rotinas de treino Que se faz Em trajetos como esse, tá? Trajeto não tem que ser Incrivelmente difícil Pra ser um treino Muito pelo contrário Vai muito mais Do tipo de Pedal que você faz Pra caracterizar como um treino Do que O trajeto em si Sanga do café Vai reto E morro comprido Às direita Então Vou virar às direitas Tá, galera? Parece que acaba O asfalto Correto Mas já gostei bastante Aqui dessa parte do projeto Já é mais meu antigo Já é mais motobike Né? Ó, copinho caindo Vai chover bem na estrada de chão Bem na estrada Galera, nessa parte aqui Eu não sei muito bem Onde é que eu tô aqui Se eu já tô Se já é morro comprido Vou dar uma olhada Ou se eu já passei De repente Ali atrás Tá bom? Vou dar uma paradinha Aqui Escutar um pouquinho Do som assim Da cachoeirinha no rio É bacana, né? Vale a pena ali Eu vou continuar por aqui, tá? E vou ver o que vai dar Lá na frente E eu espero que vocês Continuem por aqui, hein? Já vai dando um like No vídeo aí Se você estiver gostando Beleza? Bora Pessoal, aqui eu ainda não sei Onde é que eu tô Vim seguindo Para aquela estradinha Como eu falei pra vocês Já rodei aqui Acho que uns 4km pra frente Mais ou menos Ainda não localizei Mas tá muito legal Tô gostando bastante Desse trajeto aqui É como eu falei Ele até o momento Foi extremamente flex Opa, vamos ver o que tem aqui na frente Pessoal, tem aqui Essa ponte de arame Eu tô um pouco na dúvida Se eu vou ali Porque tá bem liso Tô vendo aqui Tá bem molhada E não sei se você já tentou Passar em uma ponte de arame Com sapatilha Já passei em algumas E nunca É uma boa experiência Escorrega bastante Então é isso que me preocupa um pouco Não é uma ponte firme O suficiente Para eu passar pedalando também Então pior ainda Me arriscar ali Acho que nós vamos Contornar Tá, vou continuar Para frente ali Senão eu volto aqui Para tentar de novo Bom galera Confesso agora Que eu já tô até um pouquinho Preocupado Porque eu não faço ideia De onde que eu tô aqui agora Preocupado No sentido assim De Poxa E agora Vou pra onde? Mas Tá tudo bem Tá Tá tudo bem Até aqui Trajeto tá bem legal Eu só realmente Não sei ainda Onde é que é Daqui a pouco Eu já passei até Por umas casas Atrás Bastante Fala a verdade Poderia ter perguntado Vou perguntar Aqui assim Que eu vi Mais alguém disponível Bom dia Bom dia O senhor pode me dar uma informação Posso Onde é que eu tô Vou pra onde aqui Sai onde aqui Mesmo lugar Duas estradas Só que na comunidade Ali tem a falta Sai no meleiro Sai na pequenininha Como que você quer Vou pra frente mais um pouco Obrigado Tão essa informação Tá bom Bom dia Bom dia Bom dia Tô chegando agora no final Dessa estrada aqui Logo ali na frente Tá E tá a rodovia ali de novo Aquela mesma rodovia Que a gente entrou Lá atrás né Lá no comecinho do vídeo aí A gente saiu dela E entrou lá pra Santa Rosa Tô saindo de novo Aqui nessa mesma rodovia Bom Vamos por ali agora Vamos retornar É sério isso Ai Eu machuquei minha perna Ai galera Quase caí Pessoal do céu Eu levei um susto tão grande Eu fui pedalar E apertei no freio junto Bati o joelho muito forte Aqui no quadro Olha o cachorro Nem correu atrás Não correu Só vê ele me dá esse cagaço Aí não dá né Uff Pessoal Agora saí aqui Em Furquilinha Bem no centro de Furquilinha Aí daqui Eu pretendo fazer O meu restante Do percurso Até em casa Eu gostei bastante Desse trajeto que eu fiz ali É uma estrada que Eu não conhecia ainda Pelo menos de bicicleta E assim Você só conhece de verdade Um lugar Quando você passa pedalando Eu tive essa experiência Aí lá no começo Quando eu comecei a pedalar E até hoje Eu carrego isso comigo Tá Por mais que as vezes A gente passe por lugares Muito bonitos A gente só vê realmente A beleza do lugar E conhece de verdade Quando a gente passa pedalando E foi o que aconteceu hoje E é o que sempre acontece Quando a gente faz Esses rolês aí Pra curtir de verdade Tá bom Daqui eu vou continuar Meu trajeto até na minha casa E eu espero que vocês Tenham gostado bastante Aí dessa rota Aí desse vídeo Que é bem bacana Também pra vocês fazer O vídeo de hoje era isso Eu espero que vocês Tenham gostado de verdade Muito obrigado A todos vocês Que ficaram até aqui Não esquece De deixar aquele teu like Se você gostou desse vídeo Realmente E também De conferir a sua inscrição Tá bom Se inscreve nesse canal aqui E ativa as notificações Pra você saber de tudo Que a gente sempre posta por aqui Bom eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau